Viram alguma criança sonhando família nesse sonho, colocando dinheiro, brinquedo, coisas? As primeiras disseram, a família que eu quero é que a gente fique juntinho debaixo da coberta. A outra, que me leve para comer sushi, aí precisa de uma graninha, sushi preciso. A outra falou, que me leve para a praia, me leve para a praia, leva galinha, leva farofa, não precisa de dinheiro. Então, nossas crianças, elas não precisam de coisas, elas precisam de pais. Nós, pais, vou falar sobre isso daqui a pouquinho, temos abandonado nossas famílias e tentamos recompensá-las com o nosso abandono, dando-lhes coisas. Papai está trabalhando para te dar o melhor, filha. Não, não está, não. O melhor que um pai pode dar para o filho é a própria presença. Não há nada que um filho precise mais do que a presença do pai e da mãe. Nada. Então, eu queria levá-los a uma reflexão, que lá atrás, num outro tempo, já fiz com os irmãos numa outra perspectiva, mais uma vez na família do filho pródigo, Lucas capítulo 15, A família do filho pródigo mexe demais comigo, porque ela parece demais com a família pós-moderna, com a família que a gente vê hoje no mundo. E a gente vai ler Lucas 15 mais uma vez, a partir do verso 11. Mas, enquanto o painel acha lá Lucas 15, deixa eu mostrar algumas agilidades para vocês. O IBGE completou agora, no Brasil, 40 anos de pesquisa. E você sabe, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estão todos os dados que a gente tem sobre nação, todos os dados em todas as vertentes, da economia até a família, a religião, tudo é feito pelo IBGE. E o IBGE completou 40 anos de pesquisa no Brasil. E algumas informações sobre família, que são bastante assustadoras, eu queria passar uma para vocês. Por exemplo, a realidade do divórcio. Em 1984, os divórcios representavam 10% do universo de casamentos no Brasil. Ou seja, de cada 10 casamentos, um terminava em divórcio. De cada 10, um. Em 2016, e é uma realidade presente, portanto, agora em 2018, a cada 3 casamentos, um termina em divórcio até o 5º ano. Em 1984, um era 10, um divórcio. Para cada 10 casamentos, um divórcio. Hoje, para cada 3 casamentos, um divórcio. Então, isso são dados bastante assustadores. Por exemplo, de 1984 até hoje, o número de casamentos aumentou 17%. O número de divórcios aumentou 269%. Então, o que a gente vê na prática, o divórcio tem brincado com as relações conjugais do homem contemporâneo e do homem pós-moderno. Ou seja, que nós estamos perdendo essa capacidade de convivência. Qualquer um sabe disso. Eu tenho falado disso desde o início do ano. Tem sido a vertente do nosso público esse ano. Essa polarização na qual a gente vive. A gente vive... Nos tornamos, como eu tenho falado todos os domingos, uma geração especialista em defeitos alheios. Todo mundo sabe o defeito do outro. Todo mundo diz salafrário, vagabundo, canalha, verrabe, maldito. E a gente está sempre apontando o erro dos outros e os outros apontando o erro desse um. O que a gente não sabe é curar o outro. A gente aponta o erro e a pedreja. Então, nós perdemos essa capacidade de convivência. Isso é uma realidade também na família. E os números atestam isso. Nós estamos sucumbindo na nossa humanidade, na nossa capacidade de relacionamentos. Então, nesse período de 40 anos, enquanto existem estatísticas, o casamento evolui 17% e o divórcio 269, quase 270%. Então, nós estamos sendo dizimados. Nós estamos nos tornando em alguém incapaz de viver o conceito do que seja a vida boa na perspectiva de Deus. Porque lá no Éden está dito que não é bom que o homem esteja só. Então, só é bom quando o homem convive. Quando o homem só vive, mas não com, ele não encontra plenitude. A gente só encontra plenitude no outro, no conluio. Então, se eu perco essa capacidade de convivência, eu me excluo da possibilidade de viver uma vida boa à luz do Criador. Aí você vai tentar ser feliz à luz da pós-modernidade. A pós-modernidade diz que você vai ser feliz mudando de parceiro. Aí, quanto mais experiências relacionais você tem, mais realizada você é. Falaça. Em cada cama que você deita, fica um pedacinho teu e vem um pedacinho daquele com quem você se deitou. Você vai se tornando um Frankenstein afetivo. Um pedaço de gente em você e um pedaço de você em gente. A cada relacionamento que você desenvolve, fica um pedaço seu, vem um pedaço dele. A gente vai vivendo tantos relacionamentos que chega um momento que ficou tanto pedaço nosso para lá que já não tem mais nada nosso em nós. Nós somos a constituição do pedaço de terceiros. Aí, quando você se torna a constituição do pedaço de terceiros, você se olha no espelho e diz assim, cara, o que é isso aí? Eu não me conheço mais. Eu não estou me conhecendo. Não sei. O que aconteceu comigo? Como é que eu vim parar aqui? Não consigo mais me relacionar com nada, nem ninguém, nem coisa alguma. É porque você está tentando viver o que é bom na perspectiva e à luz da pós-modernidade, não na perspectiva e à luz do que é bom a partir da visão do Criador. Então, essa realidade da nossa incompetência de convivência conjugal é também um atestado de que nós estamos cada vez mais longe da possibilidade de viver felicidade, de viver plenitude. Aí está aí a sociedade com essa desgraça toda aí. Bom, se isso é uma realidade, nós temos outras que atestam isso que vocês têm ouvido falar. Eu falo sobre isso há 12 anos, que é a realidade do crescimento do suicídio no país, que já é considerado no mundo pela OMS como uma epidemia. No seu país, hoje, são 32 suicídios dia. Bobagem perto do Japão, que é 61. São 61 suicídios por dia. Então, esse suicídio é aquele ser humano que se transformou em alguém de quem não gosta. É aquele ser humano que se transformou em alguém que ele não quer ser porque ele não suporta e, portanto, de quem ele quer se livrar. Ele tentou de todas as formas, nunca pelo veio do Criador. O que acontece? Ele não conseguiu lidar com aquilo no que ele se transformou, ele acaba dando cabo da própria existência. Isso é uma epidemia no mundo. Mas tem também uma outra realidade mortal, que é a realidade do homicídio. Também está lá no IBGE. Ano passado, quase 60 mil homicídios no ano. São 165 homicídios dia. Ou seja, nos tornamos numa geração absolutamente mortal. E você já me viu falar aqui, não preciso me aprofundar disso. O homicídio é chamado de homicídio numa perspectiva sociológica. Ou seja, é um ser humano matando o outro. Isso é um homicídio. Mas, na perspectiva existencial, ou seja, na perspectiva de raça, é um ser humano matando um ser humano. É a raça se auto-extinguindo. Ou seja, o ser humano matando um ser humano é também suicídio. Toda vez que um ser humano mata outro, ele comete um suicídio na perspectiva sociológica, um homicídio na perspectiva sociológica, mas ele comete também um suicídio na perspectiva de raça. Então, nós somos uma raça homicida na subjetividade e a nível sociológico. Você está vivo hoje, sabe que no Rio de Janeiro você carrega um alvo nas costas. Você pode morrer a qualquer instante. Viver é um perigo. Ora, como que nós nos transformamos nisso, cara? Como que nós pioramos tanto como ser humano? Como que nós viramos essa desgraça toda na qual nos tornamos? Agora, como você me tem ouvido falar também, a gente nem sempre consegue mensurar essa desgraça na qual nos tornamos, porque na mesma proporção na qual nós pioramos enquanto ente, enquanto sujeito, enquanto ser subjetivo, nós melhoramos na aparência. Ou seja, nunca pisou o planeta Terra uma geração tão bonita. Nunca pisou no planeta Terra uma geração tão malhada. Nunca pisou no planeta Terra uma geração tão cheirosa. Você está sentado ao lado de um cheiroso, está ou não está? Vai falar a verdade. O cara passa assim no corredor, dá licença aqui, vou sentar ali. O cara passa e fala assim, meu Deus, é um homem ou um anjo? Olha o cheiro do sujeito, olha o cheiro da menina. Dá uma olhada para o lado, vê se é feio. Não acha, essa geração decretou a falência da feiura, como eu já falei aqui. Todo mundo malhado, todo mundo saudável, todo mundo nas redes feliz, todo mundo cheiroso, a geração mais bonita do mundo. É a mais suicida, a mais homicida, a mais deprimida, a mais solitária, a mais infeliz. A aparência não tem nada a ver com a essência. Como eu preguei domingo passado, nossos olhos já não servem mais como instrumento de análise, porque a gente não pode confiar em nada do que os nossos olhos veem. É uma grande farsa. Os números comprovam. Aí a pergunta vem e é comum a qualquer um de nós. Onde é que está o problema, pastor? Bom, há quem diga que o problema do Brasil, o problema do mundo é econômico. Ora, o Brasil está passando, o ser humano se transformou nisso, nessa incapacidade. Por causa da economia, a gente está com muita dívida. O problema de economia, veja o que está acontecendo com o Brasil nesse exato momento. A gente não tem gasolina, não pode ir. Eu estou surpreso com esse culto. Eu imaginei que a gente ia ter metade do público aqui hoje. De manhã, imaginei, não vai ter ninguém na igreja de manhã. A igreja estava lotada de manhã, a igreja estava lotada. Não sei como é que vocês chegaram na igreja. Então, é um milagre. Eu tenho... A André tem um carro dela, a minha filha tem um carro dela. E a gente só tem gasolina para amanhã. E depois de amanhã, só a graça de Jesus. Como eu tive uma agenda muito cheia de quarta-feira para cá, eu gastei de Uber, de quinta-feira para cá, quase 700 reais. Porque não dava de gasolina. Aí eu falei, vou matar esses caminhoneiros. Eu falei, mas não, eu os apoio. Estou com os caminhoneiros, eles estão certos. Eles têm a minha bênção. Têm a minha compreensão. O país está abusando da gente. Eles estão abusando da gente. Está demais. Só para você ter uma ideia, não vou mudar de assunto, não. Já volto para cá, só para dar uma moral, para você entender o que acontece. Eu estava vendo o vídeo de um caminhoneiro. O caminhoneiro estava explicando, vocês não estão contra a gente? Pois bem, um frete de Natal para o Rio de Janeiro custa em torno de 16 mil reais. De diesel, vão 13 mil desses 16 mil reais. Mas 1.050 de pedágio. Sobra para o motorista mil e poucos reais. Aí você sai de Natal dirigindo em três dias para ganhar mil e poucos reais. Pagar 13 mil de diesel, tem que parar tudo mesmo. Tem que parar. Então, eles estão me dando prejuízo danado. Mas eu estou com eles. Estou com eles. Alguns compromissos eu cancelo. Outros não tem jeito. A gente tem que estar lá. Então, nós vivemos essa crise. Alguém diz, não, a crise é econômica, pastor. Não, pastor. A crise é política. A crise é política. O problema são esses vagabundos de nós políticos. Não, não é só o político, não. Porque quando começou a faltar gasolina, o dono do posto foi lá botolito por 10 reais. Vagabundo salafrado também. É o mesmo espírito político, é o do povo. Não, o problema é moral. O problema é direita, pastor. Não, o problema é esquerda, pastor. O problema, para mim, isso no que nós nos transformamos, o problema está na família. É familiar. Nós estamos como estamos do lado de fora, na sociedade, por causa daquilo no que nos tornamos do lado de dentro. Por que você se lembra do conceito que eu faço de felicidade? Felicidade é aquilo que a gente busca desde que a gente sai do ventre da nossa mãe. Nasceu. O que você faz na vida é tentar ser feliz. Inclusive, o choro da criança quando nasce, você já ouviu isso aqui, é no intuito inconsciente de voltar para o útero da mãe, onde ele era uno, onde ele era único, onde ele era Deus. Onde ele não trabalhava, onde ele não respirava, onde ele não comia. Mas, depois que ele vem ao mundo, agora ele tem que correr atrás, porque ele vai ter icterícia, vai ter assadura, vai ter dor de barriga, vai sentir frio, vai sentir calor, vai ter febre, vai adoecer, vai ter dor de dente. Então, ele busca. A gente corre atrás da felicidade. Tudo que a gente faz, faz no sentido de tentar encontrar felicidade. Aí, eu digo que felicidade, isso que você busca, eu busco, nós buscamos enquanto seres vivos, não tem a ver com o lugar onde a gente vai, nem com o que a gente faz lá. Felicidade tem a ver com o lugar para o qual a gente volta e quem nos espera lá. Então, não tem a ver. Aonde eu vou, ou seja, eu vou ser feliz quando começar a viajar. Não, não fica, não. Não tem a ver com isso, não. Porque todo lugar novo que você vai, depois que passa alguns dias, passa a ser velho. E ele perde o poder que tinha quando ele só era um sonho em você. Não é o que eu tenho, não. Porque esse carro novo que você tem hoje, que você já está querendo trocar, há dois anos atrás, ele era o sonho da tua vida. Mas porque agora você já tem, morreu. Toda realidade é a morte de um sonho. Felicidade é o que eu faço lá. Não é, não. Porque você está num lugar onde você sempre sonhou e você está doido para mudar de lugar. Felicidade tem a ver com o lugar para o qual a gente volta. Quem nos espera lá? Contei a experiência, quando falei, fiz essa definição de felicidade, eu estava sentado no pé da Estado da Liberdade com a Andréia, dez dias em Nova Iorque, ministrando por lá. E mais de graça, porque eu não paguei passagem, não paguei nada, era convidado. Tu imagina, tu ir para Nova Iorque, passar dez dias em gastar um centavo, ainda ganha uma oferta em dólar. Aí, quem não quer isso? Eu estou sentado no pé da Estado da Liberdade, a gente morava aqui ainda. Aí, nós juntinhos, sentados, no pé da estátua verde, olhamos um para o outro, falamos assim, juntinho. Ai, que saudade de casa, doido para voltar para casa. Tu está sentado no Estado da Liberdade, em Mahata, com saudade de Realengo. Fala a verdade, irmão. O senhor é louco, pastor! Não é, não. É onde está a nossa casa, nosso quarto. Nosso travesseiro, nosso cachorro. Está o nosso cantinho. Está a nossa comida. Está a nossa vida. Você pode, de onde você quiser, chega uma hora que você sente saudade do teu cantinho, do teu cobertor velho, do teu pijama velho, do teu chinelo velho. Felicidade é um caminho de retorno. portanto, guarde isso, meu irmão e minha irmã. Felicidade tem a ver com família, não tem jeito. Arranque a família do sujeito e esse sujeito pode rodar o mundo. Será um infeliz viajado. Esse sujeito pode angariar todos os recursos e coisas do mundo. Será um infeliz enriquecido, endinheirado. Você pode tirar a família do sujeito e dar ele toda a sabedoria do mundo. Será um infeliz muito bem formado. Mas felicidade, plenitude só na família. Por quê, meu irmão? Pense comigo. Vamos imaginar, se felicidade é um caminho de retorno, vamos imaginar que eu volte, mas volte só para um amigo. Ora, quando eu volto para um amigo, eu volto para alguém que não pode me satisfazer afetivamente nem biologicamente ou sexualmente. Voltei para um amigo, não é minha família, é meu amigo. Bom, um amigo não pode me dar afetivamente o que uma esposa me dá. Um amigo não pode me dar biologicamente o que uma esposa me dá. Então, um amigo, embora seja preciosíssimo, ele não pode me satisfazer afetivamente nem biologicamente. Portanto, amigo é analgésico. Amigo é passatempo. Amigo é temporário. E quanta gente abandonando a família por causa de amizade de fim de semana. Por causa de amizade de copo. Quanta gente abrindo mão da esposa e da esposa por causa dos meus amigos. Eu não posso largar meus amigos. Pois é. Aí, quando perde, percebe que o amigo não pode dar aquilo que ele jogou fora por causa dos amigos. Ah, não, pastor. Posso voltar, então, para uma mulher. Pode. Agora, quando eu volto para uma mulher qualquer, para uma mulher apenas, qualquer uma, eu volto para alguém que, como um amigo, porque é qualquer uma, não pode me satisfazer afetivamente. afetivamente. Pode até me satisfazer biologicamente, sexualmente, mas afetivamente, não. Portanto, se a mulher é qualquer uma, ela só alimenta o bicho, só o animal. Não me alimenta enquanto ser humano, porque ela, sendo qualquer uma, não é alguém com quem eu possa ter uma relação afetiva, portanto, de plenitude. Essa mulher alimenta o homus ânima, mas não o homus sapiens. Então, você pode rodar por todas as camas, vai continuar infeliz, porque não basta ser qualquer uma. Então, só na família nós encontramos alimento integral. Só na família encontramos alimento bio, psíquico, existencial e espiritualmente falando. Só na família existe a possibilidade de plenitude. Agora, pense, se a família adoece, como a menina que o pastor Lindoval citou. Qual é o lugar mais feliz para você, filho? É na ONG. Porque, quando eu volto para casa, o que eu encontro é dor, é briga, é violência, é fome. Como a experiência do adolescente que foi no acampamento dos adolescentes, nesse ano, os adolescentes ganharam a barraca onde eles acamparam. Ele dorme na barraca até hoje. Ele está no acampamento onde todos se abraçavam, onde todos brincavam, onde todos se respeitavam. Ele disse, se eu pudesse, eu moraria aqui nesse acampamento, eu não voltaria para lá. Você visse o escrito dele, você chorava. Porque a casa dele era o pior lugar. Pois bem, se a família adoece, o que acontece com o sujeito? O que acontece? Fomes existenciais, fomes. Fomes de todos os jeitos, carências, insatisfação crônica. Você pode fazer o que quiser, você pode ir aonde você for, você pode juntar o dinheiro que você juntar, você pode fazer o que quiser, pode se tornar um famoso na rede, você pode ter o seu canal, você pode ser um ícone da sociedade. Tem para onde voltar, irmão? Não, infeliz. Pode encher a tua rede de foto, pode encher teu Instagram de viagens, você pode tentar enganar o mundo e vai conseguir. O mundo vai invejar você. O problema é que quando desliga o computador, o problema é que quando desliga-se o celular e você vai se encontrar consigo na solidão daquele quarto, daquela cama, aí você descobre que nada do que pensam a teu respeito, que você é um campeão, que você é rico, que você é maravilhoso, que você é intelectual, que você é bonito, que você é gostosa, nada disso consegue se transformar em vida e gerar plenitude na vida do indivíduo. só na família. Agora, por que que a família doeste, irmão? Por que que a família está doente? Por causa daqueles que a compõem. O problema da família é o ente familiar. O pastor Denilson começou o culto dizendo isso e foi muito feliz. A gente sonha com a família. A gente faz aqui 60, 70 casamentos por ano e não há um casal que não case no intuito de construir uma família melhor do que a dos pais ou no mínimo se os pais viverem bem igual ao dos pais. Todo mundo quer ter uma família feliz. Todo mundo tem esse sonho. Agora, a pergunta que o pastor Denilson fez, se esse sonho dependesse da tua postura, esse sonho é um sonho possível? Porque nós sonhamos família e pensamos comportamento alheio. Pensamos no cônjuge. não no nosso comportamento. A nossa família está doente sempre por causa do outro, não por minha causa. Então, de repente, você está aqui, vive sua crise conjugal, vive sua crise familiar e você talvez esteja nesse espírito de defesa dizendo, essa porcaria dessa família, bom, se essa família é uma porcaria, qual o seu papel na transformação dessa família em porcaria? é mais ou menos aquele casal, aquele brother que chegou perto de mim, você já me viu falar sobre isso aqui, que falou assim, pastor, eu estou me separando da minha mulher porque minha mulher não gosta de sexo, pastor. Eu sou um cara muito elétrico nessa parada aí. Falei, bom, isso é bom, isso é maravilhoso. Mas a minha mulher não, pastor, minha mulher é uma geladeira. minha mulher é uma pedra de gelo, você deitar com ela para ter dano com o defunto e ele está acabando com a mulher dele. Falei, gente, nem parece que ela seja assim, não é? Mas a minha mulher é uma pedra de gelo. Aí quando ele falou, 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 falou que a mulher era uma pedra de gelo, eu perguntei para ele, quem é o freezer? Foi a mulher uma pedra de gelo? Onde que ela é feita? Quem é o freezer? Peraí, pastor, o senhor está dizendo que sou eu? Sou eu? Eu que sou o freezer da tua mulher? Quem é? É o vizinho, irmão? É o chefe dela? Quem é? Não, pastor, o que é isso? Tu quer que a tua mulher deixe de ser uma pedra de gelo e vire um fogo aceso? Acende ela, irmão. Deixa de ser um freezer e o gelo desaparece. O senhor está dizendo que o culpado sou eu? Só pode ser, cara. Ele saiu bem bolado comigo, bem chateado. Mas eu duvido que ele não saiu com o carrapato atrás da orelha. Como quem diz, vou tentar melhorar. E o que você quer saber? Melhorou, está casado até hoje. O casalzinho está aqui, me ouvindo. Está aqui. Está rindo, não é, varão? Está rindo. A mulher pegou fogo, a mulher agora... Aquela coisa, a cachorrosa nasceu, não dá nem para falar que é coisa, que o negro não entende. Então, apareceu aquele negócio zoológico, entendeu? Quem tem entendimento, não entende. Ele está feliz da vida. Pois é. Qual é o teu papel, qual é a tua culpa na transformação dessa família numa porcaria? Talvez o problema seja exatamente você. Não é? Então, por que a família doeste por causa doente que acompanha? Aí eu quero pegar como base um exemplo de uma família doente que é a família do filho pródigo. Você conhece bem essa família do filho pródigo? Bota o texto aí para mim, está aí, a partir do versículo 11. Nem vou ler todo porque vocês que conhecem esse texto todo. Uma das coisas que mais se destacam na realidade dessa família do filho pródigo para mim é é a assustadora relação desafeiçoada que essa família tem. A ausência de afetividade nas relações. A frieza relacional. A frieza deles me assusta. A frieza deles me faz imaginar que essa é uma relação de gente robótica, de postes andantes ou de árvores andantes porque é muito assustadora. Vamos ler lá o texto. Olha só. Disse-lhe mais, certo homem tinha dois filhos. Vou abrir aqui porque esse negócio é muito lento. Aí me atrapalha. Lucas Lucas 15 11. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus averes. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então, foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei pai, peguei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pôs e foi para seu pai. E, estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho, pai, peguei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilha. Ponde-lhe o anel no dedo, talparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijêmonos, porque este meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido, foi achado e começaram a regozijar-se. Mas a história não acaba aí. Ora, o seu filho mais velho estava no campo e quando voltava ao aproximar-se de casa, ouviu músicas e danças. Chegando-se a um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, respondeu-lhe este, chegou teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo, mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, eis que há tantos anos te sirvo, nunca transgredi um mandamento teu, contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, despediçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado, replicou-lhe o pai, filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém, amados? Então, entre os muitos possíveis saberes a serem destacados nessa história, eu gostaria de destacar um, como já falei, a clara, evidente e efetiva desconexão afetiva entre os componentes dessa conturbada família. Vamos analisar um por um bem rapidamente. Primeiro, o filho pródigo, o personagem principal. É o menino, sobre quem já falei aqui algumas vezes, aquele garoto que chegou na maior idade, aos 18, e como qualquer menino de 18 anos, aos 18 anos, imagina que sabe tudo. é aquele menino que quando eu tinha 15, como você e eu, disse, eu tenho 15 anos, mas a minha mentalidade é de 35, cara. Quem nunca disse isso? Qual adolescente aqui que tem 16 anos nunca disse isso? Qual adolescente que se olha no espelho e já não se acha? o cara, quando vai fazendo 15, 16 anos, quando vem o chato do pai, a mala da mãe, não há nada mais chato no mundo do que mãe, vive tentando cortar o nosso barato, estragar a nossa festa, cercear a nossa alegria, é uma mala. Toda mãe é uma mala. E aí chega o pai querendo dar um bisu, pai, eu já sei o que eu quero. Não precisa vir de sermão para cima de mim, não, que eu já sei o que eu quero. Pois é, qual adolescente, qual ser humano que aos 17 anos não sabe tudo? Pois é, esse garoto aqui sabia também. Ele chega aos 18 anos, maioridade, e ele então chega perto do pai e diz, bota o 11 de novo, vamos cantar um corinho, vamos cantar um corinho. Estamos muito alegres, Jesus está aqui, sentimos muito amor, sentimos união, sentimos que Jesus está aqui no nosso irmão, por isso, Deus está aqui. O versículo 11 diz assim, disse-lhe mais, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me toca, repartiu depois os seus avêndes. Olha ele lá. Pense, o garoto chega aos 18 anos, chega perto do pai, Denilson, você é o pai, eu sou o garoto de 18. pai, eu quero a parte dos bens que me cabem, olha só, cara, eu me assusto com esse moleque, ele chega perto do pai, seco, gelado, seguinte, eu quero dinheiro que eu sei tem direito, é como quem disse, eu analisei as leis do nosso país, e eu sei que eu não preciso que o senhor morra para eu ter direito à minha herança, eu tenho direito ao teu dinheiro em vida. Então, eu venho aqui dizer o senhor o seguinte, eu quero a parte que me cabe, dá-me a parte dos bens que me toca, gelado assim. Ele poderia, como qualquer garoto, sentar com o velho e falar assim, pô, velho, senta aqui, deixa eu trocar uma ideia com o senhor aí, estou pensando em dar um voo mais alto aí, estou pensando em fazer um curso no exterior, estou pensando, sei lá, mudar para outra área do país, eu queria começar uma vida em outra vertente, eu não quero ser fazendeiro como o senhor, ou será que dá para o senhor me abençoar, para eu, sei lá, tentar uma carreira solo, na boa. Ele poderia chegar com afeto, ele poderia chegar com carinho, ele poderia olhar o pai e não ver só um bolso. Há um ser humano dentro daquela calça onde está o bolso. Há um ser humano dentro daquela roupa. Há um coroa que o gerou, que o criou. Há um coroa que limpou a sua bunda quando era pequeno. Desculpa aí, tá, irmão? Há um coroa que lhe ensinou a lidar com o campo, que lhe deu uma profissão, que te trouxe à existência. Mas há filhos nas nossas famílias igual o filho pródigo, que quando olha para o pai e só vê um bolso, que olha para o pai e vê um provedor, que olha para o pai e para a mãe e vê alguém a quem estorquir. Nossas famílias estão cheias de moleques assim, sem afeto algum pelo pai. Eu quero o seu dinheiro e fui. E o coração do teu pai não me interessa. E o teu irmão, dane-se. meu mundo se torna do tamanho do meu umbigo. Não me interessa a minha família. Tem filhos que são assim. É aquele filho que eu falo tomado por egoísmo. Você já aprendeu? Egoísmo é excesso de eu em mim. Há tanto eu em mim que tu não cabe. Ou seja, eu estou tão cheio de mim que ninguém mais cabe em mim. Não dá mais para fazer pontes afetivas com ninguém, porque eu estou absolutamente apaixonado por mim e eu vou cuidar da minha vida. E ele então parte para a carreira solo tomada por egoísmo. Olha para o pai e tudo que ele vê é um bolso. Ele é aquele que eu chamo de um materialista patológico. O que ele valoriza é matéria. É o que se pega. É o que se mensura. É o que se vê. É o que dá prazer. É o que dá sabor. É o que promove. Ele é um materialista, só que patológico. Agora, veja, irmão. A palavra materialismo vem de mater. Mater é a palavra que dá origem a que palavra no português? Qual é a palavra? Mãe. Materialismo vem de mater. Mater é mãe. É quase mãe-terialismo. o que é o materialista? É o filho da matéria. O que é o materialista? É uma coisa. E o filho de uma coisa é uma coisinha. Há filhos na família pós-moderna que é materialista. Ele só quer presente. Ele só quer viagem. Ele só quer coisa. E se o pai não pode dar? Ele não tem relação de amor com esse pai. Porque ele é doente. entes familiares assim? Escuta. Embora a família tenha na sua existência a única existência que lhes interessa. Eles estão na mesma casa, no mesmo endereço, debaixo do mesmo teto. Mas a única existência que lhes interessa é a dele. Sua felicidade não considera as do demais. por isso não se importa se o que vive adoece a família. Pois é, quando a gente pergunta como é que nossas famílias adoeceram, a gente imagina que só quem adoece família é pai e mãe. A gente imagina que só quem adoece família são os genitores ou os progenitores. Não, não. Filhos adoecem a família inteira. Então, de repente, você está aqui e é esse menino. Esse moleque que, porque é materialista e egoísta, adoece a família inteira. Mas essa família tem mais um ente, tem o filho mais velho. Esse filho mais velho, pela postura, para mim, quase parece que é o irmão gêmeo, porque é tão doente quanto o filho pródigo. Ele não tem consideração também por ninguém na sua casa. Ele não tem consideração, primeiro, pelo irmão. ele vem do campo, tem uma festa em casa. Ele pergunta ao empregado, que festa é essa aí? O irmão que voltou. Ah, essa festa pelo meu irmão que voltou, é irmão. Mas ele não entra em festa que não seja dele. Ele se recusa a entrar na festa da redenção do irmão. Ele vai embora. O pai o vê se retirando. O pai vai atrás dele e ele diz assim, eu estou contigo há tanto tempo, o senhor nunca matou um cabrito. Chega este teu filho, ou seja, o meu irmão chega, o senhor mata o bezerro. Não, não. Este teu filho, como quem diz, eu não tenho nada a ver com este que é teu filho, que embora meu irmão, com quem eu tenho relação com sanguínea, não tenho nenhuma relação afetiva. Ele é, embora, na mesma trama familiar, totalmente outro. Eu não tenho nada no meu coração para oferecer e não há nada no coração dele que me interesse. esse é o filho mais velho, sem consideração alguma pelo irmão, sem preocupação alguma com o afeto do coração do pai. Eu estou triste porque o meu irmão voltou, o meu irmão voltou, mas o meu pai está feliz, então eu vou ficar feliz porque o meu pai está feliz. Não, ele não tem relação afetiva com as suas famílias também. Ele está na família, mas não se sente família. e qual o problema, irmão, de estar na família e não se sentir família? É porque estar na família sem se sentir família gera uma produção e a produção é competição. Aí você vê os irmãos se matando. Você vê irmãos que não conseguem se tornar amigos. Ele se torna amigo do cara que o traiu na faculdade. Ele perdoa o cara que deu em cima da mulher dele. Ela perdoa a menina que cantou o marido dela. Ela perdoa o vizinho que bota a caixa de som virado para a tua casa e bota funk três horas da manhã. Mas ele não consegue viver bem com o irmão. Irmãos que se matam. Irmãos que têm inveja um do outro. Irmãos que sofrem com a ascensão do outro. Com a ascensão do outro. Irmãos que não vivem com lúio nem sinergia. eles vivem competição. Agora qual é a desgraça disso? Quando o jeito é assim a alegria dele não está em vencer. A alegria dele está em ver o outro derrotado. Eu me alegro com a sua tristeza. Eu não me alegro porque eu venci. Eu me alegro porque você perdeu. Bom, essa geração com filhos assim elas estão relacionadas na Bíblia lá em 2 Timóteo capítulo 3 você já viu falar sobre isso aqui que diz que por causa delas os últimos dias seriam penosos. E faz lá uma biografia do homem do tempo do fim. Uma das marcas dessa biografia é que nasceria uma geração sem afeição natural. Lembra que eu já falei sobre isso aqui? Sem afeição natural. Ou seja, o afeto não faria parte da natureza. nasceu é um ser humano é mas a natureza desse ser humano do tempo do fim não viria o programa o aplicativo amor. Não haveria afeto na sua natureza. Aí exercício para casa hoje antes de você dormir entra no teu no Google e jogue lá crianças psicopatas e se assuste com o que você vai ler crianças psicopatas ou seja, crianças que não têm afeto não sentem dor alheia. Vou dar um exemplo aqui da igreja já falei sobre isso aqui lá atrás uns 10 anos atrás uma irmãzinha falou assim pastor, estou preocupado com meu filho será que o senhor quer a sua opinião? Falei, sobre o que meu irmão? Eu comprei um cachorrinho para ele ele tinha uns 6 anos 7 e toda criança gosta de cachorrinho quem não gosta de cachorrinho nenhum? Eu me lembro que ela comprou um chitzuzinho então eu me lembro porque eu amo cachorro demais e eu comprei aquele cachorrinho e ele recebeu o cachorrinho assim com certa frieza mas recebeu ela foi lá para dentro voltou uns 15 minutos depois o cachorrinho estava morto porque ele pegou o cachorrinho e afogou na piscina ele matou o cachorro afogado o corpinho estava no chão e ele brincando com o corpinho morto gente ela imaginou que fosse um acidente passado algumas semanas ela comprou uma calopsita você sabe o que é calopsita? sabe aquele periquito inteligente aberto? tem uma ovelha nossa lá no Morumbi em São Paulo que tem uma calopsita que é endemoniada eu brinco com ele o Marquinho deve estar vendo ali toda vez que eu chego no Morumbi na casa do Marquinho vem a calopsita endemoniada só pode ser fulana recebe o pastor daí ele está amarrado em nome de Jesus ela subia o hino do Flamengo todinho linda que bicho simpático a mãe compra uma calopsita para o moleque o moleque arranca a cabeça da calopsita arranca passa algumas semanas ela compra outro cachorrinho na tua cabeça ela também pastor que isso como é que vai dar cachorro para esse moleque é porque ele é teu filho porque o filho dela para você é louco mas o nosso nunca é para nós o nosso filho é perfeito para nós o nosso filho é inocente para nós o nosso filho é perfeito ela compra um outro cachorrinho e fica olhando de longe o que o garotinho já ia fazendo ele foi para a piscina para afogar o cachorro a mãe tira e doou o cachorro ela falou pastor você acha que meu filho tem algum problema eu falei meu Deus quase que eu ouço aquela música do 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 hitcock naquele filme de terror eu falei gente eu cheguei a me arrepiar quando eu vi essa história e a história é sinistra e não convém partilhar mas nós seriam crianças sem afeto crianças que adoecem tanto a família que nós pais ou vocês pais ficam pensando meu Deus onde é que eu errei porque que esse menino é assim porque que essa menina é assim porque que é tão diferente do irmão porque que é tão diferente da irmã nem parece que saíram do mesmo lugar nem parece que tem o mesmo DNA nossas famílias estão cheias de filhos assim filhos assim adoecem a família por que que a família adoeceu pastor tá aí mas tem um outro personagem que é o pai segura aí pai de onde que saem esses moleques aí bota no 12 de novo pai estamos muito alegres ah não agora deu valeu valeu então olha só esse texto eu falei que o garotinho era desafeiçoado e o mais velho igual coisas ele poderia chegar perto do pai pô pai tô pensando em fazer uma viagem aí o que que o senhor acha me dá uma moral aí ele não fez isso dá-me a parte dos bens que me toca olha o texto repartiu-lhes pois os seus haveres o pai poderia ter feito também como ô moleque o que 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 tá vendo aí filhão senta aqui vamos trocar uma ideia por que que você tá querendo ir embora quando você tá querendo ir qual o teu projeto deixa o papai te dar uma moral um bisu você tá saindo porque você tem sonho mesmo que você tá magoado o que que aconteceu tem alguma coisa entre nós sentindo que tem um muro entre nós invisível vamos trocar uma ideia vamos mergulhar nessa realidade aí dolorosa por que que você tá querendo ir embora vamos trocar uma ideia filho pois é o pai não troca ideia igual o filho ou seja o filho só é como é talvez porque o pai foi como foi eu quero teu dinheiro tome meu dinheiro então veja o pai dá uma demonstração de aparente indiferença pelas decisões tomadas pelos filhos ele não se importa com a decisão do filho quando o caçula imaginando-se grande pede sua herança o pai não faz consideração alguma toma pai ausente escuta aqui pai o silêncio paterno muitas vezes exerce mais poder no filho do que a ação amorosa da mãe a mãe ela pode ser presente participativa e pode cobrir esse menino essa menina de amor mas o silêncio do pai exerce um poder muito maior muitas vezes do que toda cobertura de amor que uma mãe dá então é possível que um filho coberto pelo amor da mãe se perca absolutamente e totalmente por causa do silêncio do pai 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 calados pai ausentes acabam com sua família agora pensem comigo por que que os pais na minha concepção tem se silenciado hoje por que que os pais estão calados por que que os pais não participam pra mim por causa de três razões primeiro porque não tem capital moral mesmo pra intervir o pai não intervém porque ele não tem capital moral ele não tem moral ele não tem como chamar atenção porque o filho conhece a sua conduta o filho sabe que ele não vai falar nada porque quem sabe o seu pai é pior do que ele então nós pais podemos ver e não intervimos porque nós não temos moral pra fazê-lo aqui eu não tenho como falar do meu pai já me falar sobre isso aqui umas 570 vezes sou caçula de 5 e toda criança ouve de todo adulto todo adulto pergunta mais cedo ou mais tarde uma criança qual é o teu sonho meu sonho meu sonho era conhecer o Deus de meu pai a relação de meu pai com Deus era tão maneira tão linda cara esse Deus deve ser um negócio muito legal quero conhecer o Deus de meu pai conheci o Deus de meu pai garoto a relação de meu pai com minha mãe era uma coisa tão linda que nós 5 nós 5 filhos tínhamos um sonho nós queríamos ter uma família igual do meu pai da minha mãe a gente queria ser um pai igual meu pai era todos nós 5 quando casamos casamos dizemos nós queremos ter pelo menos uma família igual do meu pai da minha mãe então foram referências presentes demais portanto porque meu pai era presente e amava ele podia disciplinar e disciplinava estava ontem com a minha cunhada meu irmão mais velho que eu não estava presente estavam falando dos nossos gênios eu tenho um irmão que é bem pedrão o cara bravo pra caramba barraqueiro ansioso e iracundo e aquela coisa toda nossa ele é muito elétrico tal aí ela falando estava conversando com ele outro dia e ele falou assim poxa meu irmão eu sei que eu tenho um gênio difícil já são casados há quase 40 anos e eu louvo a Deus porque meu pai me bateu muito porque se meu pai não tivesse me disciplinado das coisas eu seria um marginal meu irmão é aposentado da justiça federal com o gênio que eu tenho eu me perderia mas meu pai me disciplinou sabe porque o pai disciplinava porque o pai amava sabe porque o pai intervia porque o pai estava presente e o Nelly e o Ney e a Nelly meus irmãos mais velhos apanharam muito eu apanhei uma vez só caçula estudioso me converti aos 17 fui pastor aos 21 então tive toda a mordomia a única coisa ruim que eu tinha que eu usava a roupa dos irmãos mais velhos mas a super proteção mas os meus irmãos mais velhos apanharam muito e o meu irmão hoje diz assim eu apanhei muito e eu louvo a Deus pelo meu pai porque se ele não me disciplina se ele não está presente hoje eu poderia ser um bandido por que que os pais estão calados de onde vem essa juventude perdida deprimida drogada suicida vazia de onde nascem essa adolescência tão frágil preguei aqui no ano passado sobre o nosso tempo de adolescente cara rapaz hoje a gente vê crianças com 12 anos se matando com 13 anos se matando segunda causa morte entre jovens de 15 e 19 anos é suicídio meu irmão lembra você que tem 40 anos aí quando você tinha 14 anos o que que você estava fazendo na tua vida cara você estava na rua brincando de piquilateiro você estava na rua brincando de bandeirinha licença cascudo até hoje você cara você estava tomando banho de chuva chuva a gente estava vivendo a vida a gente estava curtindo a nossa infância e todos nós tínhamos apelido todos nós tínhamos apelido hoje você chama o neguinho de neguinho como é que você chama isso bullying chama o gordinho de gordinho bullying chama o orelhudo de dumbo bullying chama o magrinho de vareta bullying a criança deprime começa a se cortar atendi caso aqui que a criança com 13 anos andava de manga comprida há mais de 2 anos e a mãe não percebeu que os braços da filha já estavam ambos todos cortados e cheios de quelóides quelóides que se fala quelóides o braço da menina todo cortado e o pai não viu e a mãe não viu porque são tão frágeis emocionalmente falando porque não suportam o apelido porque quando bota apelido toca na imagem imagem tudo que eles têm mas nada eu e você tivemos rua tivemos infância trazemos o nosso corpo a marca da nossa infância como eu falei no ano passado teu pai moleque que está aqui você pode levantar meia dele quando chegar em casa levanta abaixo assim você vai ver um monte de marca de pereba assim de entrar no rio e pegar areia de tomar banho na chuva e as marcas no corpo é ponto em tudo que é lado cabeça quebrada toda arrebentada feliz feliz jogava bola até não aguentar mais dar aquela dorzinha aqui do lado você botava o que do lado botava uma vassourinha passava dor isso era mandinga funcionava meu irmão fala a verdade irmão ferida aberta no pé essa pereba no sarava tu ia onde na rezadeira toda a rua tinha uma rezadeira aí o crente ia para a rezadeira escondida do meu pai e a rezadeira rezava e curava a filha pelo amor de Deus pois é a gente tem história para contar temos ou não temos teu filho começava a soluzo o que você fazia? jornal na testa passava ou não passava? passava ainda usa isso? use use não usa não é que a irmã está antiga a irmã está a irmã está a irmã está antiga a senhora é mais antiga que eu não usa mais não já passou 57? então não está mais velha do que eu se não falta qualquer coisa então a mãe está dizendo que ainda usa o negócio então cara a gente tem história para contar nós temos história a gente está ruim hoje faz uma viagem na infância minha infância foi maravilhosa minha adolescência foi maravilhosa hoje a minha infância foi assim foi assado ou seja tu está ruim no presente tenho passado para viajar nossos adolescentes chegam na adolescência a adolescência está ruim e não tem passado para viajar porque não teve infância vive enfiado nesse celular igual um maluco não corre não anda não se exercita não se movimenta por isso está deprimido por isso se odeia por isso quer morrer por que os pais se silenciam não tem capital moral para intervir por que os pais se silenciam segundo egoísmo envolvidos demais com as suas vidas a ponto de não terem tempo para as outras meu a minha carreira o meu trabalho a minha empresa meu patrão meu 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 e a gente tenta comprar a nossa ausência com presente papai está trabalhando para te dar o melhor não o melhor que o pai pode dar é a presença pais não se participam hoje porque não se importam mesmo a bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade o que que aconteceria o amor de muitos esfriaria e não especifica quem são esses muitos certamente muitos desses muitos são pais mães não tem como ter família não se importa então vê um filho como aquele um outro irmão como aquele um pai como esse mas tem a mãe vocês acharam a mãe nessa história aí não alguém conhece a mãe do filho pródigo aparece na história não a mãe é invisível pois é toda família onde a mãe é invisível é uma família doente toda família na qual a mãe é invisível quer por ausência mesmo ou por sua inoperância ou por seu reducionismo é uma família doente porque mães podem ser reduzidas a uma cozinheira quem você é na sua família irmão eu sou a cozinheira da casa eu sou a faxineira da casa eu sou a lavadeira da casa eu sou amante do dono em muitas famílias a mãe é um produto aí chega dia das mães o que o filho dá de presente para ela um ferro de passar roupa o outro dá uma panela de pressão e o outro uma máquina de lavar ora quem dá um ferro de passar roupa para a mãe está dando presente para si mesmo quem passa tua blusa ou seu parasita quem é dá uma panela de pressão ótimo a mãe celebra mas a mãe não é só uma lavadeira não é só uma cozinheira não é só uma passadeira a mãe é gente mãe tem sonho mãe tem desejo mãe tem projetos muitos deles abortados por causa da família mas eles continuam lá em ebulição se nós não valorizarmos a nossa mulher como mulher mulher como mãe a mãe como mulher nós vamos ter famílias doentes mesmos então irmão acredite nós precisamos fazer alguma coisa porque a pergunta é que tipo de família pode ser uma família composta por gente assim pode gente assim constituir uma família saudável não pode se não se esforçarem para individualmente cumprir o seu papel na trama familiar esse moleque precisa melhorar esse outro irmão precisa melhorar esse pai precisa melhorar essa mãe precisa melhorar se cada um individualmente não cumprir o seu papel na trama não tem como ter família saudável vai ser essa coisa que parece um octógono mesmo um ringue onde todo mundo está digladiando o tempo inteiro que se torna um lugar para o qual a gente não quer voltar jamais a gente prefere uma mesinha de bar cheio de pulga na rua agora a gente assim pode construir uma família se ao invés de se acusarem mutuamente buscarem na dor presente crescimento e arrependimento foi o que fez o filho pródigo ele querendo liberdade sem maturidade se transformou no construtor do próprio chiqueiro você já ouviu isso mil vezes maturidade liberdade sem maturidade gera gente que vai construir o próprio chiqueiro ele foi parar entre os porcos vendo a porcaria de vida mas diz o texto que na porcaria de vida caiu em si caindo porém em si levantar-me e irei ter com meu pai pai peguei contra o céu esperante de já não sou chamado já não sou de ser chamado teu filho ele então volta ele se arrepende e volta então se houver arrependimento a tua família ainda pode ser saudável vamos imaginar que você está aqui e se identifica com algum desses personagens terminei se essa família a do filho pródigo quisesse se restaurar entendendo que felicidade é um caminho de retorno qual seria o papel dos personagens dessa família primeiro o filho pródigo se você é esse moleque aqui egoísta materialista que tem no pai e na mãe dois estranhos o que você precisa? autoconsciência ou seja sim, sim eu sou dono do meu nariz eu tenho 17 anos 15 anos 18 anos eu sou dono do meu nariz ok, tu é dono do seu nariz só que o seu nariz coabita com outros narizes você ainda não paga a sua conta você ainda não compra a sua cueca então enquanto você está na casa do teu pai da sua mãe você faz parte dessa trama e você tem um papel preponderante na saúde dessa trama então não seja você a doença da sua família seja você o remédio que cura cresce aí seu nariz nunca vai ser feliz fazendo dos outros narizes com quem você é narizes infelizes não tente moleque construir a tua felicidade em cima da da desgraça e da infelicidade dos outros mas vamos imaginar que você é o mais velho não se alegra com a alegria do teu irmão tem inveja do teu irmão se aborrece com o teu irmão o que você precisa você precisa de quebrantamento porque se você como filho mais velho não se sente família o senhor matou uma vaca para ele nunca matou um cabrito para mim esse teu filho pois é se você não se sente família é possível que o teu problema sejam as tuas sensações e não a tua família eu não me sinto família com vocês o problema é a tua sensação e não a tua família então se é possível que o teu problema seja a tua sensação o que você tem que fazer? Trabalhe as tuas sensações o cara senta lá com teu pai com tua mãe e dialogue pô pai eu tenho relutado em te falar há muitos anos mas eu preciso conversar com o senhor coloca lá pro teu pai coloca pra tua mãe não há ninguém no mundo que te ame mais do que a tua família eu tenho um amigo o pastor Jeremias lá de DH ele diz assim cuida bem de quem vai estar no teu enterro quem é que geralmente está no nosso enterro? nossa família onde é que as famílias se encontram? quando morre alguém errou quantos anos eu não te vejo tem 20 anos que a gente não se vê né primo? ô tia puxa a vida você era um menino quando eu te vi pois é a gente só se encontra num caixão em torno de um caixão então eu tenho visto tantas famílias acabando por causa de besteira por causa de uma palavra dura por causa de uma mágoa por causa de herança às vezes centavos e aí a solidão carcome o mundo abraça e você tem que viver essa mentira das redes tem que se transformar nisso pra ser aceito pelo todo porque você não consegue ser pra si tem que ser nos outros porque senão não se sente vivo então filho mais velho converse com os seus pais tenha coragem mas chega quebrantado não chega acusando chegue se humilhando troca uma ideia com ele faça isso de repente ele está sentado do seu lado aí hoje aproveita pastor pai baseado na palavra do pastor eu queria trocar uma ideia com o senhor troca a ideia você pai o que você precisa se você quer curar a tua família maior participação reveja teu senso de valores eu me lembro você já me viu falar sobre isso aqui tivemos um culto do dia dos pais aqui uma vez aí quando acabou o culto lá no meu gabinete tinha um garotinho esperando querendo falar comigo muito triste isso ele entra a gente troca uma ideia aqui a colar e eu pergunto pra ele assim não esse foi outro caso ele entra ele com os olhos cheios de lágrimas marejados eu tinha acabado de pregar no culto do dia dos pais e ele fala assim pastor pequenininho cara oito, dez anos eu amo muito meu pai eu amo mas eu amo muito meu pai mas eu não quero ser como ele nem um minuto na minha vida lembra que eu já falei sobre isso aqui eu amo meu pai eu morreria pelo meu pai mas eu não quero ser como ele nem um minuto na minha vida que tipo de pai a gente está sendo para os nossos filhos um outro caso aqui também pergunto a um outro menino no meu gabinete ele falou me dá um abraço no domingo de manhã e eu mando o que você pretende ser quando crescer fulano ele respondeu sem titubear sem pestanejar sem pensar o que eu vou ser quando crescer eu não sei pastor uma coisa eu sei eu nunca vou casar eu me assustei falei meu Deus eu não estou perguntando isso mas de onde ele tirou uma visão tão ruim a respeito do casamento chamei seus pais no final do culto deixa eu contar o que aconteceu aqui com fulano aí eu contei quando eu contei o que o filho disse a mãe desaba na nossa frente e ela começa a chorar convulsivamente compulsivamente e ela diz meu filho já está sentindo meu filho já está adoecido qual o teu papel pai no adoecimento da tua família e se você mãe quiser fazer a tua parte qual seria a tua parte nessa trama amor próprio amor próprio você não é só empregada você não é só lavadeira você não é só passadeira você é gente você tem direito a descanso você tem direito a pegar essa filha hoje quem vai lavar a louça é você hoje eu vou descansar hoje eu vou dormir hoje quem vai lavar esse banheiro é você vai fazer é agora mas eu amo tanto pastor ama tanto que está formando uma vagabunda ama-se ame-se ama-se e eu tenho certeza que se nós fizermos cada um nosso papel na família transforme-se a sociedade no que se transformar em Deus nossa família estará protegida no nome de Jesus Rubem Alves disse que as pessoas são aquilo que amam o que você ama? quando você é alguém que ama tua família mais do que qualquer coisa, você está dizendo o que você é e quem você é, quando você ama qualquer coisa mais do que tua família, você também está dizendo o que você é e uma vez que você já sabe quem é a partir do que você ama, diga pra si se você merece ter uma família qual aquela que você sonhou então se você ama sua família ame sua família mas ame com postura, ame com presença e essa desgraça que a gente vê acontecendo nessa pós-modernidade não nos alcançará no nome de Jesus, a nossa família é bendita desde Abraão e será até o dia do retorno de Cristo Jesus se você acredita, eu recebo e aplauda ele no nome de Jesus nós vamos encerrar cantando uma canção e eu e eu